Olá, eu sou a Vânia Gilson, aqui do Talk Nejo Direto com o Fidelis. Você tá bom, meu filho? Eu tô bom, meu filho. Gente, e lembra da entrevista com o Dudu Porcena, que nós falamos que o Fidelis terminou a relação com o Sertanejeiro? Que vocês estavam tendo um caos? Não, conseguimos. O Dudu tava lá, né, primeiro. Aí depois o Sertanejeiro me chamou pra fazer alguns programas só, não era pra fazer direto com ele. A gente fez um, deu muito certo, a galera gostou, aí a gente fez outro, mas aí com a correria ele teve que continuar o negócio dele lá, e aí eu não continuei, né, tinha que fazer as outras coisas. Mas você chegou a fazer cinco programas? Eu fiz uns cinco, eu acho. É o nome de azar do Sertanejeiro, Sertanejeiro, eu já te falei. Cinco não dá, não tô querendo ser seu parceira, não. Mas o Dudu fez cinco e saiu, nós falamos isso. Eu fiz cinco e saiu também, olha a Sertanejeira, a polêmica sua aí, ó. A polêmica é o cinco do Sertanejeiro. Eu não faço o do Sertanejeiro. Eu não faço o do Sertanejeiro, eu não faço o do Sertanejeiro. Ô, e a música Sertanejeira, você deixou, tá no balaio, tá super animado. Tô lá no balaio, mas a música Sertanejeira vive na gente, né, não consegue largar ela não, escuta demais. Tô lá em casa, tô com as modas também, gosto demais. E é bom, né? E nós que é caipira, adoro. Agora, eu gosto do Jorge Matheus, eu sou fã do Neste Ville, que é daquelas músicas que eu ouvia, chorava, Eduardo Melo, nós choramos, né. Gosto demais do Léo Chaves. Eu gosto demais também, eu sou fã do Zezé. Eu também. Eu sou fã demais. É assim, sou fã de todos, né, mas é que toca o meu coração mesmo, assim, o Zezé de Camargo. Não, eu ouvia. Sabe aquelas paixãozinhas que nós tínhamos? Da rosa. Na época que não bora, não tinha um boleto pra pagar, nós era felizes e não sabíamos. Era verdade. Oi, hoje, eu e o Fidelis e o grupo do Talk Neige, estamos aqui na cobertura do Jorge Matheus, do Sertaneje, apaixonado também, eu ouvi muito Jorge Matheus, quem não ouviu, né. O Jorge foi o cara que comecei minha carreira com ele, né. Ele foi o primeiro cara me dar entrevista, eu não tinha nem um inscrito, acredito em mim, antes de todo mundo, é um cara que eu tenho uma gratidão grande demais, além do amizade que eu tenho com ele, com o Matheus, eu estava preso agora duas semanas atrás e vim hoje, eles nem sabem que eu to aqui. Vim de surpresa. Acho que eu vou ficar de fora.